Música Olá meninas, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vim trazer a minha coleção atualizada de cases do meu iPhone 4S Logo eu vou mudar ele, gente, então... Então assim eu decidi fazer Provavelmente eu não vou comprar mais nenhuma capinha depois disso Porque como eu vou mudar de celular Eu vou dar pra mãe ele, então todas as capinhas ela está regada, né? Todas as capinhas? Você vai querer a mãe? Você vai querer tantas mesmo? Tanta Barbie? Não é mentira, então tá bom Olha só gente, vocês viram algum tempo atrás? Eu fiz, mas eu vou mostrar aquelas que eu mostrei naquele outro vídeo Para as meninas que não viram ainda, tá? Então assim, eu tenho até que bastante cases, né? Eu guardo nessa caixinha da Barbie Da Barbie, da Barbie E vocês vão acompanhar agora, tá bom? Música Bom meninas, vamos começar com esse soco inglês Que ele é um estilo de dourado, rosê na verdade, né? Não é bem dourado Eu já tenho ele... Nossa, a pessoa é muito desastrada Eu tenho ele bastante tempo Eu acho muito fofo Tá? Tenho também o famoso coelhinho De rabinho, gente Ele é muito lindo Tem esse fofuzinho aqui Tem essas orelhinhas Eu acho muito diva Muito pat E uso sempre E a Mami vai usar também E com certeza no meu próximo celular Eu vou comprar também uma capinha de coelho Que tenha pelo menos esse pompom Ok? Vamos lá Tenho esse sapo, gente Ele é muito fofo esse sapo Ele tem as bochechinhas rosa E ele é todo preto E o bom dessas cases assim É que realmente ele protege inteiro o celular, sabe? E é mais prático de usar Eu prefiro essas assim do que aquelas duras, né? Então eu tenho a de sapo Tenho também A de porquinho rosa Essa aqui eu lembro da minha prima Que ela é chonada em porco E por causa que é cor de rosa E também por causa do porco, né? Viu? Não existe só eu de doida na família Ela quer comprar um porquinho Pra ela colocar dentro de casa Sabe aqueles porquinhos, gente? Então, enfim Mas eu também queria um porquinho Também quero um porco, mãe Ó Ele tem dois narizinhos aqui Que é pra colocar o fone, sabe? Mas eu usei uma vez Só fica muito pesado Muito... sei lá Então eu não uso Mas eu também quero um porquinho Pra mim cuidar de casa Porque eles são tão bonitinhos E agora eu não como mais eles Nunca mais vou comer Porque eles são lindos Cor de rosinhas E são super inteligentes Você não Você não Você é muito mentira Bom Essa case aqui Ela também Já tem bastante tempo Eu também quero uma de bolinha, mãe Vai roubar minha case Bom Ela é toda de bolinha Muito fofa Eu amo coisas de bolinha Como vocês já sabem E ela vira dois em um Ela vira um bumper É assim que fala, né? E vira uma case Então eu posso usar ela Dois em um Que é muito lindo E muito útil, né, gente? Deixa eu tentar arrumar aqui Tem essa aqui Que faz bastante tempo também Ela é bem pink É... Todinha de strass Dá pra ver aí, mãe? Que é de brilho? Dá, né? Linda, gente Linda essa aqui O meu irmão diz que Essa aqui é mais chique Ele não gosta muito Quando eu uso de porco e tal Se bem que é minha capinha, tá, querido? Então eu uso o que eu quero Mas enfim Mas realmente Ela é bem mais chique, né? Às vezes você quer ir em um lugar mais Mais sério, assim, digamos Esse aqui é muito fofo Tem o... Esse aqui, gente Que tem... Ele é todo... Ele não é alumínio Ele simboliza, né, mãe? Não é alumínio, alumínio Então, assim, ele é todo pintado de Cromado rosa, né? É, cromado rosa E tem esse abertura aqui Pra parecer a maçãzinha da Apple É muito lindo também, gente Tenho essa case Que eu ensinei vocês fazerem Quem não viu Procure aí no canal Ou eu deixarei o link aqui na tela Lindo, né? Basicamente é simples, gente É uma case Aquelas molinhas Eu colei esse barb E eu vou ter que fazer um Pra minha... Pro meu celular novo, tá? E tenho esse aqui também, gente Que é muito fofo Ele é um... Monsinha Ele tem até rabinho Quando eu ia pra faculdade Com esse aqui Todo mundo... Ai, Bruna Mas é lindo, gente Vamos confessar Tipo, o coelho O onça, eu amo E olha Ele tem a orelhinha Tem o rabinho E esse lacinho Foi eu que colei Tenho uma bolsinha Que ela é toda de brilho Essa aqui eu ganhei do meu amigo Ela é toda de brilho De glitter Tem esse negocinho No fecho de strass E o bom dessas... Dessas capinhas assim Que você pode levar Cartão, dinheiro, sabe? Tipo, útil Mas bem linda Tenho também Essa aqui que eu comprei Na Marisa Ela é muito fofa Também simboliza um... Mas é... É plástico, né? Simboliza... Não simboliza o cromado, né? Não Mas ela é toda espelhada E aqui tem um espelhinho Na estrela, gente É muito show Ó isso Muito lindo Tenho essa case Que eu também ensinei Vocês fazerem Uma case simples Transparente, né? Essas assim Molinha Bom, não é tão molinha Não, mas é... É não Não é tão molinha Tipo aqueles de bichinho, né? Mas é molinha E eu ensinei vocês a fazerem Quem também quiser aprender E não viu Eu vou deixar aqui no visor Tá bom? Olha só que lindo Arrasou, gente Eu me inspirei Naquelas cases japonesas, né? Que é cheio de pedra Cheio de coisa E isso que eu não achei Muita coisa Que é achatada atrás Pra poder colar Mas, né? Se eu achar Lindo Essa case aqui Mãe, olha a Pérola Me olhando E olhando E olhando Ai, gente É muito fofo A outra desistiu De querer pular na cama E foi dormir Mas se eu deixasse ela Pular na cama Ela ia fazer Ela ia querer Me jogar Daqui da cama Porque ela é bem espaçosa A minha é grande, né? Então, mas tudo bem Essa aqui que a Mami me deu Que ela é toda transparente também Só que ela é furada, gente É vazada, ó Ela tem formato de flor E aonde tá as bolinhas das flores, né? Como é que fala? Aonde tá os miolos das flores Tem Pérola colada O Pérola é lindo, né? Até todo mundo concorda Que P de Pérola é bonito Bem lindo Bem chique Essa outra aqui Eu acho um arraso, gente Ela é rosinha Aí ela tem essas É tipo biscuit Mas eu não sei se é biscuit não Que parece plástico, gente Mas daí tem essas rosinhas aqui Que é em relevo Não é desenho, né? E tem as pérolinhas coladas também É um luxo Linda Tenho essa outra aqui Que ela é todinha de strass Formando oncinha Cor de rosa Eu acho muito linda Linda, linda, linda Tenho essa outra aqui Que é uma bolsinha Ela tem pérolas na alça Aqui ela tem um laço no fecho E ela é igual aquela outra Que abre e dá pra pôr cartão Dinheiro e tal Que dá pra pôr dinheiro Cartão e tal Bem vinda E gente As minhas cases são essas Os meus plugs Não sei se vai dar pra ver Minha mãe Acho que vai ter que aproximar Os meus plugs de celular Eu já tinha mostrado Há muito tempo Mas eu mostro de novo Porque esse daqui Se não der no meu celular Eu não vou dar pra você Mamãe Tenho essa da Barbie Que é super exclusiva Essa da Barbie Eu não vou te dar Porque é meu Gente É meu Menina Que foi que você tá chorando Eu tô gravando vídeo Guria Ela fica mordendo a pata Credo Maluca Bom Essa aqui da Barbie Dá pra ver mãe Essa da Barbie Que eu já tinha mostrado Pra vocês Essa daqui Eu vou ter que personalizar No meu celular Tá queridinha Eu não vou te dar não Tem esses dois batonzinhos Aqui Uma eu ganhei Muito tempo atrás E outra eu comprei Que era da Barbie Essa aqui é da Avon Né Eu nem usei Mas é muito fofinho Gente Teve uma época Que tava na moda E eu guardei Ainda usava em outro celular Que é de amarrar Não é de prender Igual plug Mas eu tenho aqui guardado Dá pra deixar até no chaveiro É super útil Você deixa ali junto Com a chave Com o celular Daqui a pouco você passa o gloss Esse aqui é da Barbie Que é marronzinho E esse daqui é branco Que eu ganhei Que é da Avon É... Esse daqui Que tem um laço Uma torre Eiffel Lindo, gente Olha isso Lindo, lindo, lindo Tenho também Esses dois plugs De lacinho Um é todo Meio brilhosinho A perola desistiu Ela tava querendo saber O que que tinha aqui E o outro de pérolas Olha isso Que fofo, gente Muito lindo Muito lindo A gracinha, gente E, por último Uma câmera fotográfica Que simboliza Eu e o youtuber Olha que lindo, gente Eu amo tirar foto, né É a minha cara Bom, de plug Também eu tenho isso Viu, meninas? Não são tantas capinhas Assim Isso aí é bastante, né Porque geralmente A gente tem um ou duas E a mãe vai se arregar, né A mãe Ó É tudo isso Bom, gente É isso aí Espero que tenham gostado Não se esqueçam De clicar em gostei Um mega beijo Cor de rosa No coraçãozinho de vocês Que Jesus ilumine E abençoe Me sigam em todas As redes sociais E também se inscrevam No canal Pra quem ainda Não está inscrito Ok? Tchau Tchau